E agora vamos falar de uma homenagem que está comovendo familiares e amigos de Bruno Rangel, morto no acidente com um avião da Chapecoense. Bruno, que foi o maior artilheiro da Chapea e nasceu na cidade de Campos, os Goitacazes. E para falar sobre essa homenagem, eu vou chamar aqui no nosso telão, nossa Liz Miranda, que tem mais informações sobre essa homenagem. Liz, conta para a gente como vai ser essa homenagem, como o jogador vai ser homenageado em Campos. O jogador vai estar com o avião da Chapecoense. É uma bela e justa homenagem que o Bruno e a família deles vão receber. Ele, que infelizmente acabou falecendo na praz média dos pontos que a gente vai ser conhecido, vai ter sempre lembrado pelos campos e, claro, também, né, dos torcedores do dia da Chapea. Se o leitoral nos engenheadores aqui na cidade, a única coisa que a gente vai fazer, ao fazer, será relacionado com o violista Bruno Rangel. A família do jogador, então, aguarda e ansiosa por essa homenagem para a Luz. Obrigado, nossa flor de lis lá do Norte Fluminense. Obrigado pelas informações, está aí uma belíssima homenagem esperada e merecida pelo jogador Bruno Rangel.